Fala galera, mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou trazer um comparativo entre os dois pedais da Zoom, a MS50G e a MS50G+. A ideia aqui é comparar os efeitos que tem neles dois. A gente tem alguns efeitos com o mesmo nome, por exemplo, efeitos de delay, de reverb, alto ar, enfim. A ideia é comparar efeitos que são iguais nas duas unidades para entender como é que eles soam. Se são iguais, se soam diferentes, drives vão estar incluídos aqui, amplificadores vão estar incluídos aqui. E para facilitar esse processo, eu vou ter um pedal AB, onde eu consigo, pisando nesse botão, ou clicando nesse botão, alternar entre um ou outro. Facilitando aí a alternar entre os sons de um pedal e do outro. Facilita, fica mais rápido a troca e eu acho que é mais fácil perceber diferenças ou semelhanças dessa forma. A cadeia de sinal aqui, eu vou estar usando a minha Seize Telecaster com Rambucker na ponte. São dois Rambucker Malagoli que tem nela, mas principalmente o da ponte eu vou estar usando nesse review. E aqui elas vão estar simulando apenas efeitos, tá? Eu vou estar trabalhando com um efeito por vez. A simulação de ampli e caixa vai ficar a cargo da Ampere 2 Stomp. Eu estou com ela conectada aqui atrás. Então, com a simulação de Fender Princeton, tá? Vai estar rolando. E uma caixa Fender. Então, apenas isso na Ampere. E os efeitos vão estar vindo na frente do amplificador, né? Na frente da Ampere, através dos dois pedais. Eu vou estar alternando entre um e outro. Então, vamos lá para a comparação. Ampere, depois da Ampere, quando eu estou com forzação. Ampere, depois da Ampere, depois do amplificador de Fender booth. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tem uma questão de equalização que fica um pouco diferente entre os dois. Mas os demais efeitos que foram mostrados, pra mim, soam exatamente iguais. Os delays, reverbs, os drives, o Tube Screamer, o Clon, que participaram aqui dessa demonstração. O alto ar, o compressor, todos eles soaram iguais. Agora, quando a gente fala de pré-amplificador, eu fiz algumas demonstrações aqui, né? Com o DZ Drive, que inclusive tá presente nas duas. Um Fender e um Marshall, tá? O Marshall 1959. Então, deu pra perceber, os parâmetros são bem diferentes, tá? Quando a gente tá falando do pré-amp nos dois pedais. Eu tenho simulação de caixa, por exemplo, tá? De gabinete aqui no MS50G, na versão antiga. Eu desliguei. Inicialmente, eu até toquei nos dois, comparando com ela ligada. Mas eu desliguei a simulação de caixa. Em geral, eu acho os amplificadores bem mais agudos no MS50G. Então, eu acabei tirando presença, zerei também. E trabalhei entre grave, médio e agudo. Zerei também os parâmetros Tube, que existe na simulação de válvula. Pra mim, aquilo ali traz uma compressão no som. Então, pra evitar essa interferência adicional, acabo zerando esse parâmetro na MS50G. Na MS50G+, as simulações de amplificadores, pra mim, somam com menos agudos. Então, eu acabei tendo que empurrar um pouco mais a quantidade de agudos. Pra poder tentar chegar num som parecido entre as duas unidades. Mas assim, pra mim, a conclusão sonora, tá? A conclusão sonora dessa comparação é que efeitos, em geral, são iguais. Amplificadores, somam diferentes. Não consigo dizer se um é melhor, se o outro é pior. Pra mim, apenas somam diferentes. Então, vai depender do seu gosto, da equalização, do ponto que você quer chegar. Acho que os dois vão atender bem aí a sua necessidade. E é isso. O vídeo é esse. Eu queria trazer esse comparativo pra vocês. Deixa aqui no comentário se ficou alguma dúvida, sugestão pra próximos vídeos. Deixa o like se você curtiu, claro. E compartilha aí com o seu amigo, pretende ou que tem, né? Algum desses dois pegais. E se interesse no conteúdo aqui do canal. Então, valeu galera e até o próximo vídeo. Tchau.